a licença aí ó vai conversar com ele aí oi senhor o pai e aí tudo bem é eu não quero levar um tiro ninguém amado a gente tá meio confuso ainda com o que aconteceu a gente só ficou sabendo que tia morreu mano quer que eu saia daqui para não rolar pd vou daqui tia tia como tia morgan só que ninguém sabia do sobrenome dela porque o sobrenome dela era parente meu de quando eu era viva os ancestrais dela por isso que ela é minha tia olha essa menina é muito boa de vale pra ele a situação aconteceu aí para vocês careciente ocorreu um pequeno problema acho que foi antes de ontem se eu não me engano relacionado ao sequestro da malu não sei qual de vocês tava envolvido e sei que muitos de vocês estão aqui seguindo ordens da pessoa que até então tava à frente de vocês mantém ela como líder o grande problema desse sequestro aí que estou mexendo com uma pessoa que praticamente a minha filha que a malu então ontem eu tive chamando a mãe e eu ainda morro não sei como vocês preferem que chama a gente conversar e entender por que que ela fez isso em momento algum ela quis arredor o pé entender que ela errou na parada e ela não deveria ter mexido com uma pessoa que ela mexeu e a gente chegou num acordo e acabou que não nesse acordo não não deu muito bem para a vida dela bom no momento atual então é sei que vocês estão perdidos né é sem sem rumo ali só que como vocês trabalham no hospital você sabe que vidas vem e vão e atual continua né então sim alguém tem que assumir o posto e tocar os negócios olívia quer falar alguma coisa que é quer expressar alguma coisa pode falar o senhor assim eu não sei se o senhor lembra mas eu trabalho com o senhor aí já tem um tempão e eu entendo que a tia morgan possa ter errado com o senhor e eu acho que o senhor e eu acho que o pessoal não tava sabendo o que tinha acontecido direito porque até então pelo que foi me falado ninguém lembrava de nada e assim eu acho que fica nas mãos do senhor aí que o senhor decidir mas se o senhor quiser manter a gente trabalhando para você a gente continua bom bom eu acho que eu consigo se a tia morgan não foi pro inferno eu acho que eu consigo ter contato com ela não sei não sei não sei que tipo de contato você teria com ela hum eu posso tentar fazer uma invocação ué você quer saber mesmo ela faz isso a gente tá certo doida é isso ai viu tá alguém alguém aí quer ajudar ela dos seus meninos tá amarrado não tô suave tô suave tô suave tô de boa também tô travém aqui envolve sangue não eu acho que a gente tem que fazer esse ritual aqui pra ela escolher né quem se alguém vai seguir é se não envolver sangue eu ajudo oi o senhor oi tô suave pai mas assim eu tentei encontrar ela pelo plano onde eu vivo e eu não achei então eu teria que ter um pouquinho mais de tempo eu posso conversar com a Maria o espírito que fica preso lá no nossa que susto puta merda com a Maria é aquela que faleceu lá pode ser a Maria faleceu lá aonde lá no HPI ela faleceu com uma bactéria generalizada e ai a alma dela ficou presa lá dentro e dai de vez em quando eu consigo ter um tipo de contato com ela meu deus e ai as vezes com a tia manga eu consigo também mas eu não posso ter certeza tá cê sei como que faz pra é uma ligação que cê faz pra ela no telefone não não eu primeiro preciso explicar se a gente tem energia suficiente pra fazer isso meu deus porque eu acho que aqui como tá todo mundo meio chato situação porque eu acho que todo mundo gostava muito da tia Morgan a gente não vai conseguir fazer Deus é mais mas eu posso tentar mas se a tia Morgan foi pro inferno ou pro céu eu não consigo resgatar ela não ela tem que tá presa ligada em algum lugar se ela tiver ligada em algum lugar Gabi não sei não sei não sei de nada eu só troquei dela com ela com uma farmácia eu eu não sei não eu sei que eu confio eu confio nela aí viu eu confio eu confio eu não te confiaria dela não tem total procedência aí o carro tá se mexendo sozinho ali família ai meu ai gente eu tô começando a ficar com medo para para eu pular aqui a dois p já fala mano então imagina se ela erra o feitiço e traz a Renata esse é ele eu não sei o que o senhor vai querer mas é eu já consegui um contato com o pessoal e já avisei do falecimento da tia Morgan de um pessoal que gostava muito dela então e o presida também eu já acabei vendendo alguns produtos para ele porque a gente aqui achou que mesmo com a morte da tia Morgan a gente acha que a a vida não pode parar entendi nesse plano e no outro né é tá não é eu acho que você aprendeu muita coisa todos vocês aprenderam então se você tá preparada eu também sinto que é não tem como falar que não que o clima aqui tá bem bem energizado como você falou mesmo então todos os assuntos que eu tiver de tratar com um hospital legal vou começar a tratar com você daqui pra frente tudo bem? tudo bem aí aí caso é você porque da última vez que eu vi você estava com uma aparência um pouco diferente com uma voz um pouco diferente aí eu nunca sei se é você ou se é o é eu trago a outra moça aqui também eu consigo ouvir eu consigo escutar toda a conversa a Lara não vamos dizer que ela ficou um pouco abalada com a situação e eu consigo lidar melhor quando não envolve as coisas emocionais mas se você quiser eu posso trazer ela qualquer coisa também mas eu tenho que acertar com você ou com ela? tipo vamos fazer assim acerta com ela porque daí eu vou ficar aqui do seu e no invés dele ela tá bem de tudo tá tudo bem tu vai ligar pra ela? como é que funciona? claro a minha ligação é um pouco diferente assim calma 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 A Olivia preferiu que você estivesse aqui pra que você... Ai, tá louca! Desculpa, Patrícia! Desculpa, Patrícia! Desculpa, você cadê? A gente vai um pouquinho pra trás, né? A gente vai afastar aqui um pouquinho depois desse. Eu acho que... Mano, eu tô aqui com energia, né, velho? Energia não fala! Fica pra lá, fica pra lá. Eu acho que a Olivia deve ter babu em ferrão na moça de verde aí. Pode ter sido, não é que o clima tá um pouco... Acho que foi uma coisa pesada aqui do meu lado, viu? Acho que foi empurrar o mês. Mas então, eu não sei como é que funciona essa questão aí da ligação aí... Gabi, obrigado por me alegrarem, meus dias tristes, abraço. Olivia? Olivia? É. Sobre o que aconteceu com a Maitê e pedir pra ela, ou você, ou as duas... Não sei também como que é essa divisão aí... O Pipo Ocuro, obrigado por nós somos oito menos. Toma a frente aí, por enquanto, de todos os assuntos que eu vou estar tratando com... Vocês... Desculpas? É... Sim, sim. Fala mais alto, Laura. Tá... Tá me ouvindo? Tá. Tá melhor? Tá. É... Sim, e qualquer coisa, caso eu não... Eu não consiga estar aqui, os meninos me passam o que aconteceu. Eles sempre... Quando a Olivia tá aqui e eu retorno pro corpo, eles sempre me fazem um relatório do que aconteceu, pra que eu não fique completamente perdida, então... Mas, enquanto eu tô aqui, a Olivia tá aqui do meu lado, então... Ela fica sabendo de tudo. Tá bom, tá bom. É... Sobre, né, a fatalidade aí que aconteceu... Dias melhores virão... A gente já tá ciente dos problemas que vocês estão tendo ali no hospital, a essa porra, Gabriel. O hospital, a questão das vezes a polícia tá muito atrapalhando o rolê de vocês, a gente já tá providenciando algumas melhorias pra vocês ali, pra acabar de vez com esse problema. Eu acho que esse problema acaba ocasionando esse problema. E a única coisa que eu falo pra vocês é sempre pensar bem antes de executar algumas coisas, sempre colher bastante informação. Talvez se a Maite tivesse pesquisado um pouquinho mais, ela saberia muito dessa proximidade minha com a Malua, e a gente não tinha chegado a um problema desse tamanho, entendeu? Eu entendo. É... Eu entendo perfeitamente, e... É algo que quando a Maite tava aqui com a gente, a gente batia muito na tecla com todos os meninos, pra sempre tomar cuidado com as pessoas que a gente vai mexer. Sempre investigar antes com quem que a gente tá falando. E antes de tomar qualquer tipo de medida, todo mundo pensar bem nas consequências do que isso vai trazer. Tranquilo. A gente ficou claro aí nessa situação, né? O pessoal aí também tá envolvido. Cê ia falar alguma coisa com elas, Gab? Cê tinha chamado elas aí? Não, não. Era pra aproveitar a oportunidade já. Vocês conversaram, já que tá tudo englobado. Eu acho que ela queria, no fundo, era só falar com... Quer dizer, a Olivia, a... Eu não sei. Uma das duas aí que ia conversar com você, eu acho, no fundo. É, eu acho que... Acho que todo mundo aqui ficou meio perdido na situação e... Ansioso e meio angustiado pra saber o que tinha acontecido com a Maite. E como que a gente teria que agir daqui pra frente. Qual que seria a sua tomada de decisão. Mas eu acho que... Pois é, obrigado pelo recebo de sete meses. Independente da fatalidade que aconteceu... A gente vai continuar fazendo o melhor trabalho possível pro senhor. Tudo bem, tudo bem, Tento. Enfim, assim, em vocês aí. Acredito que... As coisas vão se encaminhar pra melhor entendimento daqui pra frente. E vai dar tudo certo. Tá, eu, eu... A minha cabeça tá... Meio doendo agora. Eu acho que... A senhorita tá querendo voltar. Eu... Eita, porra. Ai, meu Deus. Caralho. Sangue de misericórdia. Nossa! Eita! Eita! Até o horário. Bangarabeta. Ai, Jesus. Tem. Então, conversei com a outra moça. Tá tudo certo. É, então, ela entendeu. Tá tudo certo. Uhum. Aí, quando eu chegar lá, eu procuro você ou ela? Fechou. Se o senhor quiser anotar o meu contato também? Pode, pode, pode falar. É... É o mesmo número? Eu falo com você e com ela? Isso. Dois nove quatro dois dois cinco. Acho que é um ritual pra falar com o meu telefone. É. E sempre que o senhor precisar te arrancar uns olhos, umas peles... A gente pode fazer isso ainda. É. Tá, tá, tá. Vixe! Chama outro, ó. Ó, tô precisando de um orga em alguém, mano? Por acaso? Todo mundo... Oi? Todo mundo bem aí? Não? Tô de boa. Não, tô de boa. Tá. Se você precisar de doadores também, você pode me contatar que eu arrumo algumas pessoas. Sim, obrigado. Cara, acho que eu puder fazer a boa do seu mesmo. Ah, perfeito. Será que se eu conseguir fazer uma transfusão de série pra personalidade da pessoa passar pra outra também? Como? A gente podia testar, não acha? Vai, patrão. Encontra alguém ruim na cidade pra gente fazer isso. Tem alguém aí que quer se voluntariar aí pra gente fazer um teste? Não, não, não. O que é que tem que fazer? Opa. Opa. Eita, cuidado. Não, não quero não. Eu quero saber o que o Mac faz. Você falou você. É, você faz. É, eu acho que tem uma pessoa interessada ali. Não, 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 não. Não tá assim. Como que funcionaria pra ele saber assim? Bem, a gente teria que pegar o sério pro que a gente tem lá de uma pessoa que faleceu há muito, muito tempo atrás e implantar nele. E ver como que o corpo dele iria reagir. Se ele ia voltar a ser dele mesmo ou então a outra pessoa. Se a pessoa se caso os sentimentos pudessem mudar também seria uma coisa interessante. Vai lá, filho. Ah, tá. Não. Mas quanta pessoa? Mas e o cérebro dele? O que que aconteceria? Ah, eu ia guardar no potinho. Eu ia pegar um pedaço e ia comer. É. É, vamos dizer que aqui o pessoal que trabalha aqui comigo, cada um tem uma especialidade diferente. A gente tem uma menina que é uma vampira. Ela assume o sangue, consegue identificar todas as doenças e problemas que você tem. É tipo um hemograma completo. Se ela sugar no sangue, ela morre na hora. Certeza, velho. Acho que eu tô no lugar errado. Se eu tenho que fumar, tá escrito. Eu acho que eu não tenho uma noite. Ô... Ô Suzy, é hospital, né? O Butanta não, viu? Não precisa ficar por uma noite. TNJ há 16 meses. Bem. Bem, tudo bem. Talvez se eu achar algum voluntário eu levo pra você também. Tudo bem. Que isso, pô. Tô mandando. Pensa se eu conseguir um contato assim. Se eu conseguir achar o espírito da Tia Moga, a gente consegue achar um hospedeiro rapidinho. Sim. Talvez a gente ache por aí. Boa, obrigado por receber 16 meses. Também. Você quer, Hawking? Você falou posso? É? Não. Eu falei na rádio. Melhor eu vou. Ah, tá. É 002 002. É 002 002. Pode ligar se precisar. Talvez eu tenha uma pequena pessoa que seja interessante. Eu tô atrás dela. Uma pequena pessoa? Sim, sim, sim. É. Pequena. Quem comeu o chat digita 9? Pequena? Sim. Não. Acho que o ódio da Tia Morgan cabe em qualquer lugar. Seja grande, pequeno, médio. criamos. Uh, estouexposida. É algo cheio que ele está mostrando? Acabando. Mais prochaine. Este é um KO! o senhor vai mandar a gente retirar, a gente pode ir, ou o Gabi vai passar um café, então acho que podem ir né, vai passar alguma coisa aí ou o Gabi, não eu não, tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo, tá tranquilo, então meus pêssemos aí pela perca de vocês, podem ir, tá liberado, tá bom, obrigado senhor, até mais senhor Gabi, Eu espero logo você lá, não me espero, não vou passar lá, mas não preciso eu, gente, tchau gente, tchau gente, tchau tchau, 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 tchau gente, se ela chamou Jesus é porque o negócio está feio mesmo, Gente, o que que é isso, o que é isso, galera, o que que é isso? Caraca, vai passar. Tchau.